Não está aceso, eu vou jogar uma água lá, ó Acendeu Fala galera, beleza? Bom dia Bom, sou meio maluco, né? Tô aqui na chuva filmando o Jetta Eu estava esperando um dia chuvoso Pra poder mostrar pra vocês uma função que o carro tem Que é pra poder acender o farol baixo De forma automática, tá? Em dias de chuva E principalmente, acender a lanterna traseira Por quê? Dias de chuva são dias que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, né? Um pouco mais de atenção ao trânsito E com a lanterna atrás, acesa Ajuda o condutor que tá vindo no carro de trás A enxergar a gente Eu vou mostrar pra vocês aqui como é que faz isso na multimídia E volto aqui fora pra poder mostrar como é que fica E vou também mostrar como é que faz a configuração De uma forma legal Em relação ao sensor de chuva, tá? Vou simular uma chuva mais forte aqui com a mangueira E mostro pra vocês Ó, já merece um like, hein? Tô na chuva filmando Deixa um like aí e se inscreve no canal Bom, gente, tô aqui dentro do Jetta Primeira coisa que a gente vai fazer, tá? Vamos vir aqui na alavanca do limpador Isso gera um pouco de dúvida pra algumas pessoas Como é que a gente vai configurar isso? Tá vendo? Ele tá no mínimo Ele tá totalmente pra baixo Se eu der um toque pra baixo, ó Eu vou ligar o limpador Ligou, tá vendo? Qual é a configuração que eu uso? Eu uso ele na segunda, no off Né? No desligado Esse off parece desligado Mas na verdade ele tá acionando o sensor do parabrisa Então conforme for chovendo Ele vai acionando o parabrisa de forma automática Tá vendo? Ele aqui está no máximo Eu nunca deixo no máximo Eu deixo ele no mínimo Ou no máximo no segundo aqui, ó Um toquinho pra cá, tá vendo? Por quê? Se eu deixar ele no máximo Ele vai ficar acionando de forma rápida demais Mesmo com pouca chuva Tá vendo? Então eu deixo ele no primeiro Ou no segundo estágio pra baixo Pra poder ele ir ligando de forma regular Sem ficar aquela coisa rápida demais Aí vão me perguntar Mas se estiver chovendo forte Gente, se estiver chovendo forte Pode deixar essa regulagem do jeito que está aqui Porque o sensor Ele vai enxergar essa chuva mais forte E ele vai ficar rápido Vai aumentar essa velocidade do limpador De forma automática, tá? Eu vou lá fora com a mangueira Jogar uma água mais forte no parabrisa E vocês vão ver como é que ele começa a aumentar a velocidade De uma forma automática A segunda coisa Vir aqui no multimídia Nós vamos vir em Car Depois em Configurações E vai vir aqui em Luz Vindo aqui, tem a função Luz de circulação automática com chuva Tá vendo? Ela está desmarcada Eu vou marcar ela Marcando Quando começar a chover O carro em movimento Ele vai acender o farol baixo da frente E a lanterna traseira Com isso a gente vai aumentar a visibilidade Dos carros que estão vindo da frente E principalmente Aumentar a visibilidade De quem está vindo atrás da gente Com a lanterna acesa Em dias chuvosos Que são dias mais escuros Dias mais perigosos Para se dirigir Aumenta um pouco essa segurança Quem está vindo atrás Está enxergando o carro Com a lanterna acesa Para voltar aqui Voltei Voltei Rádio Está normal Aqui a multimídia Um detalhe Se vocês estiverem usando Condutor 1 Condutor 2 Condutor 3 Tem que fazer essa configuração Nos três condutores Igual quando eu fiz Para a condução Para a estrada E para a cidade No último vídeo Que eu fiz Vou deixar um link Aqui no card Se vocês fizerem isso Tem que fazer essa configuração Nos dois condutores Também Vamos lá para fora Que eu vou jogar uma água No para-brisa Para vocês verem Como é que fica Bom gente Está vendo aqui o farol Não está aceso Eu vou jogar uma água lá Acendeu Está vendo Começou a enxergar a chuva Farol acende E como eu falei Conforme eu vou jogando água No para-brisa O limpador vai ficando Cada vez mais rápido Ou seja Aquela configuração De botar no mínimo Eu gosto por causa disso Está vendo Aumentei a chuva Ele aumenta o limpador Diminua a chuva Ele vai diminuir Devagarzinho O limpador E para finalizar aqui A parte de trás Lanternas acesas Ou seja Quem está vindo atrás Tem uma visão melhor Do Jetta Em relação a lanterna Novamente Está vendo Eu diminuí um pouco a chuva Embora esteja chovendo Um pouco mais forte Ele vai limpando De forma gradativa Vou jogar uma água Mais forte agora Ele vai ficar bem mais rápido Olha lá Rapidinho Certo Galera Um abraço Deixa eu sair da chuva Que eu vou ficar doente aqui Deixa um like no vídeo Se inscreve no canal E até o próximo Se Deus quiser Um abraço Tchau Tchau